Amigo, eu vim aqui nesse bar Só mesmo pra te acompanhar Eu não quero beber nada Nada, nada Tô sofrendo demais por amor Já não tô aguentando essa dor Tô com a alma amargurada Amigo, eu vim aqui nesse bar Somente pra te acompanhar Eu não tô fazendo nada Nada, nada Tô sofrendo demais por amor Já não tô aguentando essa dor Tô sentindo amor e raiva Tira esse copo de perto de mim Porque se eu beber eu vou fazer besteira Vou ficar atrás dela a noite inteira Vai ficar melhor Tira esse copo de perto de mim Tira esse copo de perto de mim Porque eu não vou afogar meus sentimentos Vou ligar, vou chorar E você vai sentir dor Perdi meu amor de amor Eu fiquei sem lugar Eu fiquei sem lugar Pertimelo de amor E só o tempo vai voar Tira esse copo de perto de mim Porque se eu beber eu vou fazer besteira Vou ficar atrás dela a noite inteira Vai ficar melhor Tira esse copo de perto de mim Porque eu não vou afogar meus sentimentos Vou ligar, vou chorar E você vai sentir dor Perdi meu grande amor Eu fiquei sem lugar Perdi meu grande amor E só o tempo vai durar Perdi meu grande amor Perdi meu grande amor Perdi meu grande amor Perdi meu grande amor E só o tempo vai durar Perdi meu grande amor Perdi meu grande amor Perdi meu grande amor Perdi meu grande amor